O Júnior falou meio que indiretamente que o Bolsonaro é um cara nazista, eu fiquei pensando assim, na verdade ele não falou que ele é nazista, mas falou que ele tem frases que parecem da época do nazismo, indiretamente falou que ele é nazista, aí eu pensei, vou pesquisar na internet fontes pra me saber se o Bolsonaro realmente é nazista e olha o absurdo da foto que eu achei. Cara, olha essas evidências, o cara pintia o cabelo pro mesmo lado que o Hitler pintia, o cara usa gravata igual o Hitler usa e o cara tem I e R no nome dele, isso não pode ser só coincidência. Queridão e queridona, se você tá vendo esse vídeo e você não gosta do Bolsonaro, você acha que ele exagera muito em algumas declarações que ele faz, ou então se você acha que ele tenta sempre levar tudo pro lado de kit gay e de armamento, e levar pra questões de violência e de armamento, você é o público alvo desse vídeo, principalmente se você tá querendo, se você acha que ele não tem preparo pra poder ser um presidente, eu tenho uma novidade pra te contar, eu concordo com isso também. Se você é o público alvo desse vídeo, eu quero te fazer um pedido, não seja contraproducente. Contraprodu quê? Contraproducente é um cara que tá querendo defender uma ideologia, mas no discurso dele acaba produzindo coisas que são contra a própria ideologia. Às vezes o próprio Bolsonaro é contraproducente. E por que eu quero dizer isso? Que você, além de ser contraproducente, você pode estar sendo mentiroso ou ignorante, chamando o Bolsonaro de nazista, sabe? O que aconteceu? O Júnior foi lá, fez esse discurso dele lá, foi falando que tinha discursos do Bolsonaro muito radicais, e que não aguentava, assim, ele tendo esses discursos. E muita gente chama o Bolsonaro de nazista. Eu fico pensando, quando que o Bolsonaro fez um discurso antissemita? Quando que o Bolsonaro fez um discurso lá que tinha um racismo científico por trás? Sabe quanto que ele fez isso? Eu não sei. Se você sabe, comenta no vídeo aí e coloca o link desse discurso, porque eu nunca vi isso. Nunca vi o Bolsonaro tendo... Ele pode ter, sim, algum discurso que talvez possa passar perto de preconceito? Pode. Mas pra falar que ele é nazista, aí eu já acho demais. Uma coisa que eu tenho que falar, e que muita gente talvez não entenda, é que se eu falar que ele não é um nazista, não significa que eu tô aprovando o discurso dele, sabe? Não significa que eu tô falando que o discurso dele é bom, porque muitas vezes ele exagera, assim, muitas vezes ele fala coisas muito bobas, coisas... Verdadeiros vacilos. E aí que tem um grande problema, sabe por quê? Se você fala que ele é nazista, se você começa a acusar ele de coisas que ele não é, você tá dando munição pra ele, pra ele ficar falando que é perseguido. Perseguido por coisas falsas. E aí, as coisas que realmente poderiam ser combatidas nele, que são discursos estranhos que ele fala e coisas malucas que ele fala, ele já falou, por exemplo, que o Estado tem que ser cristão. Deixa eu te falar, eu sou cristão, só que eu não concordo que o Estado seja cristão, porque primeiro, que tem que ser uma escolha voluntária o cristianismo, não tem que ser obrigatório, imposto por nenhum Estado. Segundo, nem todo mundo é cristão, então o Estado não tem que ser cristão, nada disso. Mas o próprio Bolsonaro falou que o Estado tinha que ser cristão, nada de laico. Olha só, pra isso você poderia combater, mas se você fica falando que ele é nazista e não sei o quê, que ele quer matar os gays e não sei o que lá, você tá dando arma pras pessoas falarem que ele é perseguido. E aí, a sua crítica válida sobre coisas realmente idiotas que ele falou, coisas bobas, coisas que não tem sentido, acabam perdendo o valor porque você tá usando também argumentos mentirosos, sabe? E aí, realmente a pessoa que gosta dele não vai ouvir sua crítica porque tá vendo você falando mentira a respeito dele. Então, o que eu digo, pra finalizar esse vídeo, um vídeo rápido, um vídeo curto, mas o vídeo objetivo é, tudo bem, você pode discordar do Bolsonaro, e eu discordo, e eu acho que é bom sim você criticar e apontar as falhas dele. Só que não deixe, não use argumentos mentirosos, argumentos falaciosos, argumentos ignorantes, porque senão você tá dando argumento pra ele, ficar na choradeira, ah, isso me persegue, não sei o quê, que às vezes a pessoa persegue ele mesmo. Beleza? Valeu pessoal, obrigado, um abraço, até a próxima.